Eu quis amar Amar o meu coração Mas ou o amor Sabe ser que o amor O medo pode matar Sem o coração Aguarde beber 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 E aí E aí Quantos caminhos fizemos juntos? Vila Vinicius, o nosso soneto Pablo Neruda, comemorando 15 anos de amistade. Nós, como fundação, queremos agradecerle muito sinceramente à Embajada de Brasil por darnos a oportunidade de destacar esses 100 anos de Vinicius. Vinicius e Neruda foram São grandes amigos, como sabemos, e isso cada vez é um símbolo da realidade da amistade brasileira e da facilidade de comunicação entre brasileiros e chilenas, da cultura comum, da cultura que tem muita identidade e que essa amistade demonstra. E sabemos que quando Pabllo Neruda morreu, é um grande poema que saludava com tristeza que nesse ano se vieram perdendo três Pablos, Pabllo Neruda, Pabllo Casals e Pabllo Picasso. Música Música A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela se desce, quando ela passa O mundo querido se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor O mundo querido se enche de graça